Serra das Araras, ae! Pressão total! A CIDADE NO BRASIL Serra das Araras, aí pressão total, tudo promete. Pressão total na Serra das Araras. Vamos que vamos. Vai parar não, para não. Trânsito na Serra das Araras. Até o Desenete. Estrela das Araras. Estrela das Araras. Estrela das Araras. Estrela das Araras. Woo! Go! Get ready! Be out of the card! Obrigado.